No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carricondi. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, meu amigo do ResumoCast. Aqui é o João Cristofolini e estamos começando agora o 12º podcast do ResumoCast, livros para empreendedores. E no episódio de hoje, no 12º episódio do ResumoCast, nós vamos falar sobre o livro O Poder dos Inquietos, do autor Chris Gillibald. Ele que também é autor de outros dois livros que eu tenho aqui de prateleira e que já de imediato recomendo para vocês também, que são os livros A Startup de 100 dólares, um best-seller também de negócios, que talvez futuramente nós possamos debater aqui no ResumoCast também, e o livro A Felicidade da Busca, que também é do autor Chris Gillibald. Mas hoje, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre o livro O Poder dos Inquietos. Transforme a sua energia numa poderosa ferramenta de realizações. Bom, muita gente se sente sufocada por regras e conselhos que visam sempre manter tudo como está. E ao ouvir sempre Já tentamos e não funcionou, o que pode deixar frustradas a pessoas mais criativas, que tem muita vontade de realizar e energia de sobra para tentar fazer diferente. Para dar vazão ao seu potencial, você precisa experimentar, arriscar e sobretudo criar um ambiente para desenvolver e pôr em prática suas ideias. O mundo nos indica sempre a mesma mensagem, de nos ajustarmos a um sistema que já existe. Você não precisa mudar tudo, mas dê espaço para exercer sua criatividade e ir ampliando os acertos da sua jornada. É sobre isso que nós vamos debater no podcast de hoje. Como explorar as suas próprias ideias, como estabelecer metas mais estimulantes, como encontrar meios de trabalhar utilizando suas maiores habilidades para alcançar o sonho de qualquer pessoa. Viver a vida com uma feliz aventura, não com uma passagem do tempo. Está começando agora o 12º podcast do Resumo O Poder dos Inquietos. Seja muito bem-vindo! Olá, eu sou o Gustavo Carricondi e seja muito bem-vindo a esse 12º episódio do Resumo Cast. E você sabe o que é uma existência casual? Quando você descobre o que realmente quer da vida, você acaba se libertando de uma existência casual. A maior parte das pessoas não sabem o que elas querem da vida e passam muito tempo sem ter metas e sem saber aonde querem chegar. Não ter metas definidas acaba atrasando o nosso desenvolvimento pessoal e nos condenando a uma vida medíocre. Acabamos entrando em um ciclo onde fazemos coisas somente porque as outras pessoas também estão fazendo. Você conhece pessoas que trabalham 40 horas por semana para serem produtivas somente um quarto dessas horas? Conhece pessoas que correm atrás do maior financiamento imobiliário que podem adquirir e passam 30 anos pagando ele? De acordo com o autor, estes são alguns exemplos de coisas que as pessoas fazem e que não têm sentido, mas repetem constantemente somente porque os outros estão fazendo? Esse tipo de vida isola você de riscos e desafios e geralmente leva a perguntas como a vida é somente isso? Ou qual é o sentido da vida? Gustavo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a me questionar fortemente sobre isso. Eu via ao meu redor, ouvia as pessoas à minha volta, sempre dizendo, sempre orientando e estimulando para seguir aquele caminho tradicional. Aquele que você que está nos ouvindo muito provavelmente também já ouviu. De estudar bastante, conseguir entrar numa boa faculdade, conseguir ter o seu certificado, entrar numa boa empresa, seguir uma carreira dentro daquela empresa, ter uma vida tranquila e estável, trabalhar das 8h às 5h, das 9h às 6h, horário comercial, financiar sua casa, financiar seu carro, esperar sua aposentadoria do INSS e aí a vida leva eu, como diz a música. E ao mesmo tempo que eu via que as pessoas e a sociedade influenciava nesse caminho, eu observava que aquelas mesmas pessoas não estavam felizes com elas mesmas. Elas não tinham o sucesso que elas falavam, elas não estavam satisfeitas como elas estavam. E isso começou a me gerar um incômodo. E a partir desse incômodo eu comecei então a buscar outras possibilidades, outros caminhos. Comecei a ir atrás de histórias de pessoas de sucesso, de histórias de empreendedores de sucesso, histórias de pessoas que fizeram alguma coisa diferente, histórias de pessoas que saíram do tradicional, saíram do caminho. E eu consegui realmente entender que de fato aquela única linha, aquele único caminho que nos foi ensinado, de fato ele não é o único caminho. Nós temos hoje diversas opções, diversos caminhos para serem trilhados, mas infelizmente nós acabamos seguindo aquilo que sempre foi dito, porque aquilo sempre foi feito assim, porque todo mundo sempre seguiu nesse mesmo caminho, porque o padrão é ser assim, o padrão é fazer isso. E quando nós começamos a nos questionar, nós começamos a entender que de fato isso não faz todo sentido. Se você parar para se questionar e para perguntar, faz sentido para você que todas as graduações, todas as faculdades, em grande parte, elas têm cinco anos? Leva cinco anos para formar um administrador, leva cinco anos para formar um arquiteto, um advogado, um engenheiro, todos eles levam o mesmo tempo. Assim como oito horas é o tempo de trabalho necessário. Todo mundo trabalha oito horas. Para qualquer trabalho que seja, você precisa ter oito horas. Faz sentido isso para você? Eu comecei a me questionar e vi que realmente o padrão que foi estabelecido por uma indústria, foi estabelecido pela sociedade como um todo, ele com certeza, ele pode, ele deve ser questionado e você começa a entender que de fato o caminho tradicional, oito horas de trabalho, cinco anos dentro de uma sala de aula, tudo isso que foi imposto para você, você começa a questionar e você enxerga que isso de fato não é o melhor caminho ou talvez não é pelo menos o único caminho que você tenha a seguir na sua vida. Não permita que o medo mantenha você em uma vida sem sentido. Supere o seu medo ao invés de evitá-lo ou ignorá-lo. Aversão a mudanças é um sentimento comum entre os seres humanos. Você alguma vez já escutou uma voz dizendo, esqueça esse projeto, é muito difícil, não vai dar certo ou você nunca terá sucesso em um grande projeto na vida? Essa voz é um sinal de que o seu medo está lhe impedindo que você se liberte de uma vida sem sentido. O primeiro passo para libertar-se do medo é aceitar que ele existe. O segundo é preparar-se mentalmente para uma espécie de batalha contra o medo. O autor sugere alguns truques que ele utiliza para essa preparação. O primeiro truque é fazer a pergunta, qual é a pior coisa que pode acontecer? E o segundo truque é oferecer a você mesmo uma recompensa assim que superar o seu medo. Assim que você for capaz de superar essa espécie de barreira, você vai se sentir motivado, capacitado e apto a enfrentar novos desafios. Novamente a palavra medo. Nós já falamos sobre isso e nós voltamos a falar novamente sobre o medo. O medo justamente de seguir o caminho diferente, o medo de ser diferente do padrão, o medo de seguir daquele caminho padrão. Naturalmente, tudo aquilo que sai da comodidade, do conforto, da zona de conforto gera medo. Gera medo principalmente porque você começa a ir contra o que a sociedade te impôs. Você começa a ter medo do que os outros vão pensar. Você começa a ter medo. Se não der certo, o que você vai falar para as outras pessoas, o que você vai falar para os seus familiares, para os seus amigos próximos. Sempre o e se. E se não der certo. Mas eu costumo inverter essa pergunta. E se eu passar uma vida inteira dentro dessa rotina? E se eu passar uma vida inteira fazendo o que eu não gosto? Se eu passar a vida inteira seguindo o padrão que a sociedade me impôs? Será que isso faz sentido? Será que o sentido da vida é esse? Será que eu vim aqui neste mundo para seguir um padrão? Todas as pessoas são iguais, todo mundo é igual, todo mundo vem com a mesma missão, todo mundo vem com o mesmo objetivo e todo mundo segue o mesmo caminho, o mesmo padrão. Você concorda com isso? Eu acredito fortemente que cada pessoa tem uma missão. Cada pessoa vem neste mundo com uma missão, com um objetivo, com um propósito. A sua grande missão neste momento é descobrir qual é essa missão, descobrir qual é esse propósito. Somente quando você consegue descobrir qual é essa missão, esse propósito, você vai poder pensar e vai poder analisar quais são os caminhos que você tem, que você pode seguir para realizar essa missão, para realizar esse propósito. Com certeza que os caminhos não vão ser os mesmos. Para cada missão, para cada objetivo, para cada propósito, nós temos caminhos diferentes. E é por isso que nos dias de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, onde cada vez mais se fala de propósito, cada vez mais se fala de liberdade, cada vez mais se fala de buscar a sua essência, o seu despertar, está cada vez mais comum nós vermos pessoas com estilos de vidas diferentes. O próprio autor, que tem um estilo de vida totalmente diferente, onde já viajou o mundo por vários países, assim como várias outras histórias que nós já vimos aqui no ResumoCast e outras que nós já ouvimos em outros canais, nós vemos cada vez mais pessoas seguindo caminhos e histórias diferentes, porque entenderam que cada um é único, cada um tem uma missão, cada um tem um propósito, por isso cada um vai seguir caminhos diferentes. Tire isso da sua cabeça de que você é igual aos outros, de que você tem que seguir o mesmo caminho que os outros. Quando você para de se comparar aos outros, o medo morre, o medo desaparece. Eu não preciso comparar o meu sucesso com o outro, eu não preciso comparar a minha riqueza com os outros, eu não preciso comparar os meus resultados com os outros. Se eu sou único, se eu tenho uma única missão, se eu tenho um único propósito diferente dos outros, eu só posso me comparar a eu mesmo, eu só posso me comparar como que eu estava um ano atrás, eu só posso me comparar com o meu passado e ver se eu estou mais perto de concluir, de chegar, de atingir a minha missão, o meu propósito. Então vamos parar de se comparar com os outros, de se comparar com terceiros, de se comparar até mesmo com o empreendedor de sucesso, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu time, cada um tem a sua missão. Quando você começa a entender isso, com certeza você vai diminuir drasticamente o seu medo e a sua comparação em relação a outras pessoas e outros resultados. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a sua própria competência lhe traz mais estabilidade do que qualquer outro emprego. Se você for capaz de extrair um sentimento de estabilidade do seu próprio conhecimento e habilidades, você estará menos exposto às opiniões da empresa que paga o seu contra-cheque. Ninguém nesse mundo vai se importar tanto com você quanto você mesmo. Investir no seu preparo e nas suas habilidades é sem dúvida o melhor investimento no seu próprio futuro. Depender o seu futuro nas mãos de um terceiro, depender a sua aposentadoria nas mãos do governo, depender o seu sucesso nas mãos de alguém que está a algum cargo superior a você, isso sim é um risco. Para mim, isso é totalmente arriscado, porque isso sai das minhas competências, isso sai do meu controle. Eu não tenho controle total sobre um empreendedor que está gerindo a empresa na qual eu trabalho. Eu não tenho controle sobre o governo que está gerindo a minha aposentadoria. Eu não tenho controle sobre fatores externos. Eu só tenho controle sobre os fatores que estão dentro de mim. Os fatores internos, as minhas competências, as minhas habilidades, isso sim eu tenho controle. Por isso que para mim sempre foi muito claro isso, que quando eu crio a minha própria história, quando eu me torno protagonista da minha própria vida, quando eu crio a minha vida, quando eu crio os meus negócios, eu crio a minha história, eu crio os meus produtos, eu crio os meus serviços, eu sou o responsável por isso. Se alguma coisa der errado nesse caminho, eu sou o responsável, eu errei nesse caminho, eu vou aprender com os meus erros, eu vou consertar os meus erros para conseguir chegar nesse sucesso, e não terceiros. Então, depender a sua vida nas mãos de terceiro, isso com certeza é um grande risco, e é um risco que você paga um preço muito alto, que infelizmente muitas pessoas se dão conta desse preço somente quando estão na sua reta final da sua vida, que se dão conta de que passaram uma vida resolvendo problemas de outras pessoas, que passaram uma vida tentando ajudar a missão de terceiros e não a sua, que passaram uma vida contribuindo o seu recurso financeiro nas mãos de terceiros e não você planejando e sendo protagonista da sua própria independência financeira. Então pare de delegar o seu futuro, as suas responsabilidades para terceiros, concentre-se nas suas habilidades, nas suas competências, e a partir disso você é o responsável, você que cria o seu futuro, você cria os seus negócios, você cria a sua renda e você cria a sua própria vida. Isso com certeza é muito mais seguro, é muito mais garantido e só depende de você, de mais ninguém. Questione os agentes que limitam as suas escolhas e obstruem o seu caminho à procura de uma vida diferente do padrão que já está pré-estabelecido. Frequentemente na vida você encontrará os chamados guardiões, que são aquelas pessoas que lhe apresentam opções pré-estabelecidas sobre os caminhos que você pode seguir na sua vida. Dessa forma, você tem apenas a ilusão de que está fazendo opções, mas na verdade está restrito às opções que lhe são impostas. Enquanto isso, o acesso ao que realmente importa fica restrito. Você facilmente conhece um desses guardiões quando eles lhe apresentam alternativas como você tem que estudar exatas ou humanas. Mas e se você quiser realmente conhecer as duas áreas? De acordo com o guardião, isso não é possível. Os guardiões geralmente utilizam um tipo de raciocínio circular, como por exemplo, todo mundo está fazendo assim, por que você não faz também? Ou, isso já vem sendo feito assim há muitos anos. Olha, eu aprendi nos últimos tempos que o meu maior professor, de fato, são as perguntas e não as respostas. eu já tive essa experiência, inclusive, levando aqui totalmente para o âmbito de negócios, de empreendedorismo. Em um dos meus primeiros negócios, eu contratei alguns consultores em algumas áreas específicas, principalmente na área de franchise, de franquias, quando a gente estava estabelecendo uma rede de franquias. e isso ficou muito claro para mim. Quando eu tinha consultores, eu estou usando aqui o exemplo de consultores, mas um consultor pode ser qualquer agente externo na sua vida que te dá conselhos ou que te dá orientações. E quando esse consultor passava os caminhos, segundo a visão dele, como únicos ou caminhos exatos, quando ele me passava a resposta que eu deveria fazer exatamente isso, exatamente aquilo, eu comecei a ver na prática que isso não tinha resultado. Sabe por quê? Porque, novamente, aquilo que eu comentei com vocês antes também. Assim como cada pessoa, cada empresa é uma empresa, cada negócio é um negócio. A vida, o negócio, os empreendimentos não é uma ciência exata onde tem uma fórmula mágica que isso mais isso vai dar o resultado X no final. Nós temos várias variáveis, nós temos várias possibilidades, várias circunstâncias. E, em outro lado, eu tive outros mentores, outras pessoas, junto da minha caminhada, que não me deram respostas. Muito pelo contrário, me faziam perguntas e me deixavam ainda com mais dúvidas. Então, num primeiro momento, a curto prazo, eu enxergava aquele consultor que me passava as respostas, os caminhos que eu devia seguir, como aquela pessoa que era realmente a pessoa que iria ajudar a resolver o meu problema. E aquele cara que me fazia mais perguntas, que me fazia mais reflexão, que me deixava mais confuso, eu via como um cara que estava atrapalhando, na verdade, o meu caminho. E eu entendi que, de fato, é realmente o contrário, é realmente o oposto. Aquela pessoa que quer te dar as respostas, aquela pessoa que acha que vai te orientar entre o caminho certo, entre o caminho A ou B, com certeza, você tende a aprender muito menos e tende a desconfiar muito mais desse tipo de pessoa do que aquela pessoa que vai te perguntar, te questionar, fazer você refletir, fazer você avaliar. Porque, como eu comentei, não existe certo ou errado, não existe caminho A ou caminho B. Nós temos diversas histórias diferentes, diversos cases diferentes, se todas as possibilidades elas fazem sentido. Agora depende, lógico, da sua missão, depende de você, da sua pessoa ou do seu negócio, da missão do seu negócio, porque cada um é único, cada um é individual. Então, por isso, cuidado com os conselhos que você ouve também. Cuidado com as orientações que você ouve de que é isso ou aquilo. Muito cuidado com os matadores de sonho que eu costumo chamar. Você sabe o que os músicos, ONGs internacionais e pequenos negócios têm em comum? Eles possuem um pequeno exército de seguidores. Isso determina se eles vão ter sucesso ou não. Da mesma forma, você também vai precisar desse exército de seguidores para atingir as suas metas na sua vida. Para recrutar o seu exército, pense como você pode ajudar as pessoas a conseguir o que elas querem. As pessoas irão lhe seguir somente se a sua solução realmente funcionar. Por isso, é preciso que você pense em criar algo que tenha realmente um valor. bom, é fato que ninguém constrói nada grandioso sozinho. Qualquer coisa que você quiser construir, até mesmo a sua própria vida, ela vai depender de pessoas. De pessoas que estejam em sinergia com a sua mesma causa, com a sua mesma missão e com esse mesmo propósito. Por isso que, quando você identifica qual é a sua causa, o que você quer de fato, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, seja de você, seja do seu negócio, seja do seu projeto, fica muito mais fácil de você atrair pessoas que têm aquele mesmo objetivo, aquela mesma missão, aquele mesmo propósito, e está em sintonia com as mesmas diretrizes do seu projeto, de você ou do seu negócio, fica muito mais fácil de você atrair essas pessoas para construírem, não o seu sonho, para construírem um sonho em conjunto. Essa é a grande mágica de você conseguir trazer e de você conseguir envolver pessoas no seu projeto, que na verdade começa a ser o projeto de vocês. Em todos os meus negócios, já falei sobre isso também, em todas as minhas atividades, em qualquer projeto que eu vou fazer, seja ele um livro, seja ele o próprio podcast, o resumo cash, seja um negócio, eu preciso de pessoas, não muitas, eu preciso de algumas pessoas, algumas pessoas comprometidas, algumas pessoas engajadas, algumas pessoas que estão na mesma sinergia e na mesma sintonia do que aquilo que eu quero. Mas para mim conseguir achar essas pessoas, eu tenho que ter claro aonde que eu quero chegar, o que eu quero, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha missão, quais são os meus princípios, quais são os meus valores. A partir do momento que eu tenho isso claro, eu consigo atrair, eu consigo colocar isso para o próprio universo, eu consigo ir atrás de pessoas que estejam em sinergia nesse sentido. Agora, se eu não fizer a minha lição de casa, que é ter muito claro esses primeiros pontos, esses alicerces, eu vou atrair qualquer um, eu vou atrair qualquer pessoa, eu vou atrair aquelas pessoas que estão aqui por simples interesse, vou atrair pessoas que estão aí com o simples objetivo de terem sucesso, de conquistar algum bem material, de ter riqueza, ou qualquer outra coisa, eu atraio qualquer outra pessoa com qualquer outro objetivo. Por isso, para realmente você conseguir criar um exército de seguidores na sua missão, na sua causa, tenha primeiro clareza de qual é a sua causa. Crie um espaço na sua vida para tudo o que você sempre quis fazer. A melhor forma é começar eliminando todas as coisas que são desnecessárias. As pessoas geralmente lamentam por não terem tempo suficiente para fazer as coisas realmente importantes nas suas vidas. Mas com um pouco de planejamento, podemos fazer muito mais do que estamos habituados a fazer. Primeiro, é necessário identificar as suas tarefas e determinar o que é realmente essencial. Depois disso, é hora de dizer adeus a todas as tarefas que não são importantes. O autor dá uma boa dica para identificar se uma tarefa é ou não essencial. Faça estas duas perguntas toda vez que você for analisar a importância de uma tarefa. A próxima vez que você escutar a chamada da novela, faça então essas duas perguntas. Tenha em mente que se você traçar metas ambiciosas e que irão lhe trazer um futuro gratificante, é preciso criar tempo para executar certas atividades que irão lhe deixar mais próximo dessas metas. A grande maioria das pessoas perde a maior parte do seu tempo fazendo aquilo que não tem nenhuma relação com a sua missão, com o seu propósito. Talvez, em primeiro momento, porque nem sabem qual é a sua missão, qual o seu propósito. Simplesmente deixam a vida as levar e simplesmente vão passando aquela vida tradicional como nós comentamos nos primeiros tópicos. Trabalho, vou para casa, trabalho, mais um dia, trabalho, trabalho, assisto TV, novela e etc. Talvez, talvez por não saberem escolher e selecionar de fato aquilo que é importante para a sua causa, para o seu projeto, para o seu propósito. E aí tem a grande arte que realmente não é uma tarefa fácil, também tenho essa dificuldade, assim como todas as pessoas nesse sentido, que é aprender a dizer não para muitas coisas. aprender a dizer não para algumas pessoas, aprender a dizer não para alguns pedidos, aprender a dizer não para alguns projetos, aprender a dizer não para algumas ideias que não estejam em sintonia, em sinergia com a sua missão, com o seu propósito, com o seu projeto. Saber dizer não é muitas vezes mais importante do que saber dizer sim, até porque nós vamos precisar dizer não muito mais vezes do que dizer sim. e muitas pessoas às vezes acabam querendo agradar ou fazer tudo a todos e acabam esquecendo daquilo que é o mais importante, aquilo que realmente fará a maior diferença. Aí nós voltamos àquela lei básica de Pareto do 80-20, que geralmente é os 20% ou é a única coisa, nós já falamos também sobre isso aqui no ResumoCast, o livro A Única Coisa, aquela única coisa realmente que é importante eu fazer para estar em sintonia, em sinergia com o meu projeto, com a minha missão, com o meu sonho, com o que eu quero alcançar ou realizar. Essa única coisa, os 20%, a menor parte muitas vezes do nosso tempo, da nossa vida, mas é ali que eu tenho que concentrar as minhas energias, é ali que eu tenho que focar, é sobre isso que eu tenho que ler, é sobre isso que eu tenho que estudar, são pessoas nessa mesma sintonia que eu tenho que buscar, é isso que eu tenho que me dedicar e não o contrário, não ficar gastando o seu tempo, sua energia com coisas pequenas, com coisas banais, com os 80% que não vão fazer a mínima diferença no seu projeto, na sua missão ou na sua causa. Então, primeira coisa, tenha claro qual que é a sua causa, tenha claro qual que é o seu propósito, se não, sem isso, nada disso adianta. E depois, tenha foco e saiba dizer não para aquilo que não está em sinergia com o que realmente é o seu objetivo. Meus amigos, vamos chegando no final de mais um podcast, o 12º podcast O Poder dos Inquietos e a minha mensagem final e o que eu gostaria que realmente vocês levassem como aprendizado, a única coisa, os 20%, a mensagem principal desse podcast é que vocês realmente se tornem pessoas e seres humanos inquietos. Inquietos no sentido de sempre quererem questionar o padrão, inquietos de sempre buscarem novas soluções, inquietos de sempre buscarem mais conhecimento, de sempre buscarem mais alternativas, inquietos de fato em tudo o que vocês fazem. Quando nós incorporamos esse espírito inquieto, nós nos tornamos ser humano inquietos, com certeza nós temos uma probabilidade muito maior de conseguir conquistar e de conseguir construir novas coisas. afinal o conformismo, o comodismo é uma das maiores armas do ser humano, é o que faz o ser humano literalmente se acomodar, literalmente parar de sonhar, parar de realizar, parar de fazer acontecer. Então o meu desejo, meu pedido é que você seja um eterno inquieto. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, nos acompanhar aqui em mais um podcast do ResumoCast e nós nos vemos na próxima semana com mais um podcast. Um grande abraço e até lá! Obrigado por deixar que fizéssemos parte da sua vida por 30 minutos durante esse podcast. Esperamos ter contribuído para aumentar o seu conhecimento, seu preparo, o seu repertório de ideias que você poderá utilizar para resolver problemas na sua vida, criar empreendimentos, criar soluções para as pessoas. Se você conseguiu aprender pelo menos uma ideia desse livro, aplique de imediato na sua vida. Se desejar, escute novamente. Lembre-se, esse podcast está sincronizado com o seu dispositivo automaticamente e toda segunda-feira um novo episódio do ResumoCast estará baixado para o seu dispositivo. Por isso, cause um impacto também na vida de pessoas que você conhece e gosta. Nos ajude a espalhar esse conhecimento. Recomende para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Visite a nossa página www.resumocast.com.br para assinar o ResumoCast no seu computador ou diretamente no seu smartphone ou tablet. A assinatura é totalmente gratuita. Os melhores conteúdos de negócios e empreendedorismo serão resumidos para você através dos livros de grandes autores, bestsellers internacionais e brasileiros. Aproveite também para passar pela nossa página no Facebook e deixar uma mensagem. Isso estimula eu e o João a continuar o nosso trabalho pesquisando e resumindo livros que são de extrema relevância para você que é empreendedor e reconhece a necessidade de estar sempre melhorando e evoluindo. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.